Olá, amigos! Hoje vamos preparar umas entradinhas super práticas. Os ingredientes você encontra na descrição do vídeo aqui abaixo. Em uma panela vamos adicionar o óleo do próprio atom. Vamos adicionar cebola picadinha. Cebolinha picada. Refogar. Acrescentar o atom. Mecer. Pimentão amarelo e vermelho. Mais cebolinha picada. Vamos levar para o processador. Adicionar creme de maionese. Creme de leite. Mais cebolinha. Só processar. Agora vamos fazer a pasta de frango. No processador vamos adicionar o frango desfiado. Pimentão verde, vermelho, cebolinha e cebola picada. Creme de leite. Creme de maionese. Agora é só processar. Vejam o resultado. Fiz torradas para acompanhar. Pasta de frango. Pasta de frango decorei com gergelim preto e orégano. Torradas, mini tomates, castanhas e azeitonas para acompanhar as pastas. Música... 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 Deixo aqui uma ótima opção para você receber seus convidados. Gratidão! Até os próximos vídeos beijos! Legenda por Sônia Ruberti